Eu escuto uma gaita rocando Como é lindo de ver a moçada Eu embalo dançando a maneira Meu gaiteiro na manha do ganso Firmino balanço e tapado de poeira Meu amigo este toque de gaita Um chamamento pra esse gaúcho Fui criado no fundo de campo Sem conforto e sem muito luxo Um candango na minha campanha Minha sanha eu sei quanto é lindo Pois começa bem cedo da noite E quando termina o sol vem saindo Pois começa bem cedo da noite E quando termina o sol vem saindo Como é lindo de ver a moçada Eu embalo dançando a maneira Meu gaiteiro na manha do ganso Firmino balanço e tapado de poeira Como é lindo de ver a moçada Eu embalo dançando a maneira Meu gaiteiro na manha do ganso Firmino balanço e tapado de poeira Música 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 Legenda por Sônia Ruberti